olá tudo bem então hoje vou fazer esse ponto maravilhoso que foi a pedido da fernanda ferreira lá de portugal ok bom esse ponto ele é cinco carreiras intercalado tá e olha só como ele fica na parte de baixo na lateral enfim é muito muito fácil então bora lá projetar então o ponto ele é múltiplo de 12 mais 11 então primeiramente eu faço aqui 12 mais 12 mais 12 tá lá no final eu acrescento mais 11 correntinhas extras então para começar vou fazer três correntinhas 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto sem terminar numa laçada no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arremato aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntes tinhas um ponto alto nesse mesmo lugar duas correntes tinhas um ponto alto nesse mesmo lugar no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto ok vai ficar assim tá então aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar vou pular um bom no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte eu vou fazer mais uma vez um ponto alto sem terminar tá então aqui vou ficar com seis lançadinhas na minha agulha o dar uma lançada e vou arrematar todos de uma vez só numa lançada e vou repetir um ponto alto no seguinte um ponto alto tá aqui no seguinte um ponto alto duas correntes tinhas um ponto alto no mesmo lugar duas correntes tinhas e um ponto alto no mesmo lugar agora eu repito aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto agora eu vou repetir novamente essa parte mais uma vez aqui com vocês aqui no seguinte um ponto alto sem terminar não seguinte um ponto alto sem terminar bolo um no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar ficando Ficando assim, com 6 laçadinhas na minha agulha, dou uma laçada e arremato. Ok? Então, agora é só repetir novamente. Um ponto alto, no seguinte um ponto alto, e aqui eu faço no seguinte a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, aqui para terminar, olha só. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. No seguinte, um ponto alto sem terminar. E aqui no último, um ponto alto sem terminar e arremato. Ok? Então, a segunda carreira, três correntinhas, viro. Aqui no ponto alto seguinte, tá? Um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. Vai ficar assim, ó. Ok? Uma, duas, três correntinhas, tá? Então, agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar bem aqui no ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, então, aqui, ó. Vou pular esse espaço, aqui no ponto alto, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Ok? Um ponto alto, ok? Faço uma correntinha, aí eu vou pular aqui, onde eu fiz os pontos fechados juntos, e vou pegar aqui no primeiro ponto alto, ó. E aqui é só repetir, um ponto alto, um ponto alto, aqui, um ponto alto, um ponto baixo, três correntinhas, e aqui eu faço novamente a mesma coisa. Um ponto alto, um ponto alto para cada ponto, são três pontos aqui, tá? Faço uma correntinha, então, aqui, novamente, eu pulo aqui, venho no ponto alto seguinte, e faço novamente. Então, olha só, aqui é como se fosse três pontos altos fechados juntos, igualzinho aqui, tá? Então, aqui é a mesma coisa que um ponto. Então, aqui eu termino da mesma forma que eu comecei, tá? Aqui no último, eu faço um ponto alto, ok? Bom, a carreira três, eu vou repetir a carreira dois, tá? Então, aqui eu vou fazer igualzinho. Eu subo as três correntinhas, viro. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, são três, tá? Faço as três correntinhas, o ponto baixo em cima do ponto baixo, três correntinhas. Aqui eu vou repetir os três pontos altos, um ponto alto para cada ponto. Faço a separação de uma correntinha, e aqui eu continuo a mesma coisa, ok? Carreira quatro, uma, duas, três correntinhas, para dar altura, e mais uma de espaço. Vou virar. Então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? Então, aqui são três pontos altos. Três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, um ponto alto para cada ponto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Agora é só repetir. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui eu repito novamente, os três pontos altos. Um, dois, e três. Faço as três correntinhas. E aqui é só repetir novamente, ok? Então, aqui para terminar, eu faço uma correntinha e um ponto alto aqui no último ponto. Ok? Agora eu vou fazer a carreira número cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. E aqui no seguinte, um ponto alto. Um ponto alto sem terminar, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Uma correntinha e aqui um ponto alto. Uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa. Então, aqui no primeiro, eu faço dois pontos altos sem terminar, tá? Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui, eu faço ao contrário. Primeiro eu faço o ponto alto, depois os dois pontos altos fechados juntos. Então, aqui para terminar, eu faço duas correntinhas, vou pular um aqui no seguinte, um ponto alto, ok? Agora, eu vou fazer essa primeira carreira, tá? Só que aqui vai ser intercalado, tá bom? Aqui eu vou começar fazendo três correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui nesse espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos, tá? Então, aqui eu vou ficar com quatro pontos, contando com a correntinha aqui, ok? Então, aqui no seguinte, eu vou fazer um ponto alto sem terminar. No seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no ponto alto, um ponto alto sem terminar. E aqui eu faço novamente, mais dois pontos altos sem terminar. Um em cada ponto, tá? Ó, porque com seis laçadinhas, tô uma laçada e arremato, ok? Aqui nesse espaço de cinco correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, três pontos altos. Um, dois, e três. Vai ficar assim, ó. Ok? Então, aqui é só repetir novamente. A mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Vou fazer aqui também. E assim por diante. Então, aqui, para terminar, eu venho aqui nesse espaço, eu faço mais dois pontos altos, tá? E aqui eu vou contar um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto alto, e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar, tá? Então, aqui eu tenho que ficar com quatro. A mesma quantidade que eu comecei, eu termino. Então, a próxima carreira, eu faço uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Aqui um, no seguinte dois, e aqui no seguinte três. Uma correntinha de espaço. Eu passo para cá, tá? Aqui onde tem os três pontos altos, então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Aqui dois, e aqui três. Uma, duas, três correntinhas no ponto alto, um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui eu faço novamente um ponto alto para cada ponto, tá? E assim eu vou. Então, aqui para terminar, as três correntinhas, e aqui no último ponto, um ponto baixo. Então, agora, eu vou repetir esta carreira, tá? Eu faço uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. E aqui eu faço tudo novamente, a mesma coisa, tá? Onde tiver ponto alto, eu faço ponto alto. Então, aqui tem uma correntinha de espaço, eu faço uma correntinha de espaço, tá? E aqui onde tiver ponto alto, eu faço ponto alto também. E é só seguir fazendo assim, a mesma coisa, igualzinho. Bom, agora eu vou repetir a carreira número quatro. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas para dar altura, e mais duas de espaço. Vou virar, tá? Então, aqui, ó, no ponto alto, eu vou repetir um ponto alto para cada ponto. Três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, um ponto alto para cada ponto. Duas correntinhas, e um ponto alto aqui no ponto baixo. Três correntinhas, e aqui eu repito novamente, ok? Então, agora, é só repetir a carreira número cinco, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar, tá? Aqui é três para dar altura, e um de espaço, ok? Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui é só fazer ao contrário. Primeiro eu faço ponto alto. E aqui no seguinte, eu faço um ponto alto sem terminar. E aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. E arremato, tá? Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha, e aqui é só repetir, ok? E é só seguir fazendo assim. Então, quando vocês terminarem aqui, é uma correntinha, aí eu pulo dois, no terceiro faço um ponto alto, ok? Então, agora é só voltar essa primeira carreira, tá bom? Aqui eu faço três correntinhas, vou virar, tá? E aqui eu começo novamente, ó. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. E arremato, tá? Então, aqui onde tem cinco correntinhas, eu faço um ponto alto, aqui dois, três pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e novamente três pontos altos. Um, dois e três, tá? Bom, eu vou repetir a mesma coisa que eu já passei aqui pra vocês, ó. Tá? Nessa carreira aqui, ok? É só fazer igual aqui. Tá certinho, tá bom? Então, é só seguir fazendo essa carreira e as demais. Muito lindo esse ponto, né? Espero ter ajudado. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!